Curado pelo amor de Jesus Esta passagem do Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 16, descreve o encontro de Jesus com o homem doente na piscina de Betesda é repleta de significado e reflexão sobre diversos aspectos da fé, da cura e da ação de Jesus. A história começa com Jesus indo a Jerusalém, onde havia uma festa dos judeus. Ele se depara com uma cena peculiar, uma piscina com cinco pórticos, onde muitos doentes, como cegos, coxos e paralíticos, se reuniam em busca de cura. O texto descreve que de tempos em tempos, um anjo descia e agitava a água da piscina, e o primeiro doente que entrasse após esse movimento era curado. Nesse contexto, um homem doente, há 38 anos, chama a atenção de Jesus. Ele pergunta ao homem se ele quer ser curado, e o homem expressa sua dificuldade em alcançar a cura, pois não tem ninguém para ajudá-lo a entrar na piscina no momento certo. Jesus, então, ordena-lhe que se levante, pegue sua cama e ande, e imediatamente o homem é curado e começa a andar. No entanto, o milagre ocorre em um sábado, um dia sagrado para os judeus, e isso gera controvérsia. Os judeus repreendem o homem por estar carregando sua cama, uma atividade considerada trabalho, no sábado. O homem responde que foi Jesus quem o instruiu a fazer isso. Quando questionado sobre quem o havia curado, o homem não sabe, pois Jesus já havia se afastado. Mais tarde, Jesus encontra o homem no templo e o adverte para não pecar mais, para que algo pior não lhe aconteça. O homem, então, revela aos judeus que foi Jesus quem o curou. E isso desencadeia uma perseguição contra Jesus por parte dos líderes religiosos, pois eles consideram suas ações, especialmente curar em um sábado, como uma violação da lei. Essa passagem do Evangelho carrega diversas camadas de significado. Ela destaca a compaixão e o poder de cura de Jesus, sua autoridade sobre as leis religiosas e seu desejo de libertar as pessoas do sofrimento. Também ressalta a importância da fé e da obediência à palavra de Jesus, mesmo em face da oposição e da incompreensão. Além disso, evidencia a natureza confrontadora do ministério de Jesus, que muitas vezes desafia as normas estabelecidas em prol do amor e da misericórdia. Essa história nos convida a refletir sobre nossa própria fé, confiança em Jesus e disposição para seguir seus ensinamentos, mesmo que isso signifique enfrentar críticas e desafios. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra!